O Departamento de Estado americano ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele é acusado de ter participado de uma associação criminosa que envolve as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O procurador-geral americano Bill Barr afirmou que o objetivo era levar cocaína para os Estados Unidos. Barr acusou Maduro e seus assessores de conspirarem durante mais de 20 anos com as Farc para o tráfico de drogas aos Estados Unidos. Além de Maduro, o Departamento de Justiça apresentou acusações contra o número 2 do regime venezuelano, Diosdado Cabejo, entre outros.